Você tem um bebê? Eu sabia! Eu sabia que você estava mentindo pra mim! Assim que eu conhecia você! Assim que você era minha namorada! Eu fiquei muito desesperado com você! Olha, nunca mais! Você está me ouvindo bem? Esse é o chão das minhas barras emocionais caindo! Especialmente fome! Porque você morreu pra mim! Já, é, já morreu! Pote, 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 pote! Porque, porque, por que, pote, 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 pote? Porque você que morreu pra mim! Minha intenção era ficar em casa Mas tem uma novinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô morrendo Ela sempre gostou de falar Porque você morreu pra mim Eu sou pivete, mas não tô morrendo Eu sou pivete, mas não tô morrendo Ela sempre gostou demais Eu sou pivete, mas não tô morrendo Eu sou pivete, mas não tô morrendo Eu gosto de tiktok, vou pra botar zedinho Você tem um bebê?